Meio dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, tudo bem? Boa tarde pra você, bem-vindos. Olha, a empresa que venceu a licitação para construir o Parque Marina da Beira-Mar Norte em Florianópolis já assinou contrato com a Prefeitura. Municípios da Grande Florianópolis vão aplicar testes RT-PCR na população de baixa renda. Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira uma operação contra a quadrilha suspeita de lucrar com a venda de cirurgias bariátricas feitas pelo SUS. Na segunda matéria da série Outubro Rosa, além de conhecer a história de superação da Tigrisaldi, a gente vai saber também, com esta guerreira inspiradora, dicas muito legais de amarração de lenços. Tem ainda a previsão do tempo pra todo o estado e eu já adianto pra vocês que tem mais chuva aí pra alguns dias dessa semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Meio Dia, Catarina. A empresa que venceu a licitação para construir o Parque Marina da Beira-Mar Norte em Florianópolis já assinou contrato com a Prefeitura da capital. Com a assinatura do contrato, a empresa terá 90 dias de prazo para elaborar o projeto executivo da obra. A Prefeitura de Florianópolis vai ter outros 90 dias para validar o documento. Depois da validação, começa o processo de obtenção das licenças ambientais. O contrato de concessão tem validade de 30 anos e a construtora passa a ser responsável pela implantação, gestão, operação e manutenção do Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte. A área máxima a ser concedida para a obra é de 440 mil metros quadrados. O projeto prevê 300 vagas privadas para embarcações, além de 30 vagas públicas. Esse projeto é um projeto que irá transformar Florianópolis, tanto urbanisticamente como socialmente, por geração de emprego e renda, economicamente e principalmente Floripa, finalmente de frente para o mar. A empresa deve investir 200 milhões de reais para a construção do equipamento público que promete modificar o cenário náutico e turístico da capital. O projeto prevê ainda a possibilidade de implantação de equipamentos culturais e comerciais, como aquário, museu, teatro e cinema, além de outros atrativos turísticos, como Roda Gigante e Parque Aquático. Sem dúvida que esse foi um importante passo para o setor, uma grande vitória. Teremos Floripa antes e uma Floripa depois dessa marina. A Marina da Beira-Mar Norte vai ser construída entre a Praça de Portugal, próximo ao Trapiche da Beira-Mar Norte, e vai até a Praça Sesc Centenário da Polícia Militar, próximo à Estação de Tratamento da Casam. O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de até cinco anos. Vai ficar muito bonita. Olha, emprego, eficiência da máquina pública, competitividade. Dados desta e de outras áreas da economia mostram a retomada em Santa Catarina que já começou. Confira na reportagem de Guilherme Bernardi. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável divulgou o Boletim de Indicadores Econômicos Fiscais de Santa Catarina. O estudo apresenta dados que apontam para uma retomada econômica. O Estado, que já se destacava na segurança pública e na sustentabilidade social, nesta edição, o destaque maior foi o avanço na eficiência da máquina pública. O Estado ainda avançou em outros aspectos da competitividade. Teve crescimento nos pilares de infraestrutura, na educação, no capital humano, na sustentabilidade fiscal, na sustentabilidade ambiental e no tamanho de mercado. Na indústria, o setor teve uma expansão de 10,1% em julho, o maior da região sul, na comparação com junho. Além disso, registrou um avanço superior à média nacional de 8%. A indústria, principalmente, tem tido uma boa recuperação. Inclusive, alguns setores ultrapassaram os seus níveis de produção pré-pandemia. Mostra a resiliência da nossa indústria, a adaptação aos novos consumos que estão surgindo. Estamos muito otimistas e esperamos que, até o final do ano, tenhamos recuperado toda a produção industrial e a economia de Santa Catarina possa avançar muito bem no ano de 2021. O segmento de serviços em Santa Catarina cresceu 3,1% em julho frente a junho, com ajuste sazonal, mês em que já havia crescido 4,5%. A recuperação estadual ficou acima do crescimento nacional, que foi de 2,6%. Os indicadores do mercado de trabalho também passaram a melhorar. Santa Catarina voltou a apresentar, em agosto, o terceiro melhor resultado do país na geração de empregos formais. O Estado teve um saldo positivo de mais 18 mil vagas no mês passado e trata-se do melhor desempenho na região sul. Outro destaque foram as vendas do comércio ampliado catarinense, que tiveram um crescimento pelo terceiro mês consecutivo. Em julho, o segmento teve alta de 3,5% frente a junho, que registrou acréscimo de 5,7%. Já em maio, o salto foi de 23,8%. Municípios da Grande Florianópolis vão aplicar o teste RT-PCR na população de baixa renda. Municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguassu receberam testes PCR para serem aplicados na população de baixa renda. A doação de 7 mil exames para a Covid-19 foi feita pelo Movimento Floripa Sustentável e a testagem será realizada por um laboratório instalado no Sapiens Park, na capital. Foram doados 3 mil testes para São José, 2 mil para Florianópolis, mil para Palhoça e mil para Biguassu. As secretarias municipais de saúde farão a articulação para aplicação dos testes diretamente com o laboratório. A gente aproveita para atualizar a situação da pandemia no Estado. Hoje, Santa Catarina registra 220.044 testes positivos registrados desde o início da pandemia. Deste número, 210.241 são pessoas que testaram positivo, mas já estão recuperadas da doença. 6.945 são pessoas que têm o vírus ativo ainda e estão em tratamento e em acompanhamento. Desde o início da pandemia, Santa Catarina já registrou 2.858 óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde hoje está em 58,5%. Olha, e depois do intervalo tem a previsão do tempo por aqui e o indicativo de mais chuva para os catarinenses. Até já! Tchau! Tchau! E aí